Olá, meus irmãos, a minha bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Eu estou aqui para divulgar para você o nosso curso de benzimento. Curso este que vai capacitar a você que é simpatizante, médium ou apenas seguidor do nosso canal, mas tem um respeito grandioso por aquilo que é divino, para que você venha fazer conosco o curso de benzimento. Esse curso é um curso que nós vamos estar ensinando todas as técnicas para benzer, tanto locais como objetos, crianças, enfim, pessoas que necessitam dessa oração. Nós não vamos trabalhar com incorporação, com magias, nada disso. É um curso que a gente está passando porque lá atrás os nossos mais velhos, os nossos avós, que eram benzedeiros, benzedores, né, que passaram pelo planeta, nos ensinaram. Para que nós vamos deixar guardado? Então nós vamos estar ensinando para você. Ficou curioso? Ó, informações aqui em cima. Se você se interessou, quiser se matricular, se cadastrar aí para ter maiores contatos conosco sobre esse curso, clique aqui embaixo. Um forte abraço e venha aprender benzimento.